Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, amanhã cheguei com o Theo Samuel E se você tá chegando agora no canal, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui embaixo no canal Se não é inscrito, tá chegando agora, volte sempre Eu mostrei um pouquinho lá da clínica, lá onde eu levo o Theo Samuel Ele faz a terapia da fono e da psicóloga E agora eu estou aqui no circo de brincar topetão Já mostrei pra vocês várias vezes, pra vocês que acompanham um tempinho aí no canal E eu prometi pra vocês aí que pelo menos eu iria tentar gravar dois vlogs semanalmente Graças a Deus já faz duas semanas que eu estou cumprindo o que eu prometi pra vocês Minha vida é um pouco corrida, então nem sempre eu consigo cumprir com a minha palavra De sempre postar aqui vídeo no nosso canal Então, vamos parar de conversação, vou mostrar um pouquinho aqui do meu feed pra vocês que não conhecem Que é o Theo Samuel, que tem autismo nível 2 Eu estou aqui sentada no banquinho Estou aqui de olho no Theo Samuel E agora passou uma bola aqui raspando na minha cabeça Porque o Theo Samuel tá brincando aqui com uma criança, todo feliz O Theo Samuel arrumou um amiguinho por aqui E tá ali fazendo bagunça Estão lá no pula-pula os dois brincando Que maravilha O Theo Samuel ama bola Que beleza Vai lá filho, vai lá O Theo Samuel já tá até cansado O Theo Samuel tá um pouco resfriadinho Mas se Deus quiser amanhã ele tá bem melhor E amanhã, quarta-feira Ele vai pra escola Se Deus quiser Já faltou mais de 3 dias lá na escola E ele com certeza deve estar sentindo falta de estudar Porque ele é bem estudioso Né amor? Só que ele sirve de ficar só ali Onde tá aquela bolinha Que bagunceira Então o Theo Samuel só é ali Naquele vãozinho ali Esqueci o nome daquilo É como tá feliz É como tá feliz Família, chegamos em casa quase agora Aqui já é quase 8 horas Quer dizer, eu acho que é mais do que 8 horas E o Theo Samuel ainda vai jantar Vou mostrar pra vocês aqui Mais um jogo de quebra-cabeça Essa aqui é diferente É do Safale E na verdade é o que mais Theo Samuel gosta de fazer Que é quebra-cabeça Só que meu marido pensou em comprar algo diferente Na loja não tinha muitas opções Tinha dinossauro também Só que tinha dinossauro E tinha também parece que fundo do mar Mas aí eu ajudei meu marido a escolher esse Porque eu achei tão bonitinho Esse aqui são 24 peças E o interessante é achar outro diferente Outro desenho pra que ele possa montar Mas isso aí com certeza já deixou o Theo Samuel feliz da vida Porque é um brinquedinho que ele ama E ele, eu não sei na verdade quantos que ele tem Ele, o Theo Samuel tem quantos, amor? Quebra-cabeça já? Eu acho que o Theo Samuel, se eu não me engano O Theo Samuel, deixa eu ver se eu lembro O Theo Samuel, acho que tem 3 do dinossauro Tem um outro Que eu mostrei pra vocês Do... Tem vários, quer dizer, dos animaizinhos Só que aquele é animaizinho pequenininho Não é peça inteira igual esse daqui Esse aqui monta como se fosse um quadrinho Mas com 24 pecinhas Então o Samuel é inteligente como sempre Ele consegue rápido montar E ele com certeza vai com aquela mania dele Como você já sabe O hiperfoco de arrumar as coisas De guardar Ele com certeza daqui a pouco já vai lá guardar Espera que ele não jogue ali do lado da cama Porque ele tá com mania de jogar no chão Mas só que nós já deixamos guardadinho ali no guarda-roupa Porque quando quiser de novo Já sabe onde é que tá Não fica largado os brinquedinhos dele E aí, filho? Tá concentrado? Aí O Theo Samuel praticamente tá menos da metade Quer dizer, tá mais um pouco da metade O Theo Samuel Aí o papai O papai trouxe pra beber A vitamina de morango Né, bebê? Aí nós fomos sair E lá no shopping Nós compramos pra ele O suco de manga E como vocês sabem, né? O Theo Samuel não come nada no shopping Então a única coisa que ele comeu Foi o biscoitinho que eu levei Lá pra terapia E aí depois não demoramos nada Lá no outro bairro que eu fui E eu, inclusive, vou mostrar pra vocês também depois O que eu comprei Porque faltou Do jogo da panela Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês no vlog anterior E vou mostrar depois o que eu comprei Foi no shopping Foi no shopping, filho? Foi? É, o Theo Samuel tá falando com vocês que foi no shopping Né, mas você gostou? Do seu de micatapeta A mamãe mostrou um pouquinho lá pra família Que você arrumou um amiguinho O Theo Samuel tá uma benção Tá interagindo agora Que é uma maravilha com outras crianças Interagiu também com o moço do posto de gasolina Deu tchau pro moço Agradece, falou obrigado Né, amor? Tá uma benção esse menino Uma educação total Pensa que eu sou educado Educado pra caramba Ó, tá quase finalizando Né, amor? Falta pouco, vida Falta pouquinho Falta, deixa eu ver quanto que falta Falta quatro pecinhas, Theo Três, quatro, cinco Falta cinco pecinhas Pra terminar É, o quebra-cabeça Lindo, do safari Mas é inteligente esse bebê Pensa no garoto inteligente Nossa, é, ele foi no shopping Ele fica repetindo toda hora Fica imitando Fica imitando o que nós estamos Falta esse macaco de imitação Arruma aí, filho Arruma É, e agora saiu da Fono hoje Aí é assim A Fono é uma benção A Fono tá Tá muito boa A Fono tá assim Fazendo um bem Pra até o Samuel E a Fono Sabe trabalhar bem Faz um ótimo trabalho A Fono e a psicóloga Né, meu amor? É Tia Rosana, né? O nome dela Errado É, aí botou errado Ele disse Não adianta consertar dele Ele tem que falar assim Não, Theo Samuel Coloca certo Ele já pegou o costume De falar essa palavra Tá errado Aí falta duas agora, filho Vambora Isso, você consegue Vai Pensa devagar Com calma Com tranquilidade Vai lá E toma lá o suco Quer ser o suco Não, a vitamina de morango É, toma a vitamina de morango Lá, filho Ê, terminou Ê Bate palma Bate palma Ê O papum, viu? Papum Vai guardar agora? Vai guardar na caixinha? Sim Vai cantar a música É assim, filho Guarda aqui Guarde ali Vamos arrumar A escola é tão bonita Quanto o nosso lar Como o nosso lar É Acho que é isso A escola é tão bonita Como o nosso lar Bebezão lindão Da mamãe Sentou agora aqui no sofá E essa aqui Esqueci de mostrar pra vocês Essa aqui É também A outra roupa nova Que eu comprei pro tal Samuel Essa blusa, né? Porque o short não é Mas essa blusa bonita aqui Do tal Samuel Em inglês Que ele tal Samuel gosta de inglês Igual mamãe E tá aqui tomando a vitamina dele De boa Né, meu amor? Já tomou os remédios dele Pra daqui a pouco mimir Né, vida? Aproveitou bem hoje Agora, depois da terapia Pensa o bebê com a vida boa A vida que pediu a Deus Pô, vida maravilhosa Né, meu amor? Manda um beijo pra todo mundo Que tá assistindo aí O vlog, meu amor Família Sentei um pouquinho aqui no sofá Nada melhor do que Sentar aqui no sofá de casa Graças a Deus Hoje foi um dia abençoado Graças a Deus Não tô cansada E eu não falei pra vocês Eu não me lembro Se eu falei com vocês Que a terapia do tal Samuel Consegui aqui perto da minha casa Praticamente ir num bairro ao lado Então foi uma ótima escolha Também conseguimos no mesmo dia Colocar o tal Samuel Na fono e na psicóloga Só que antes Era um dia diferente Então a semana quase toda Não tínhamos tempo pra quase nada Então graças a Deus Tá um pouquinho melhor E eu espero Continuar levando o tal Samuel Lá Nessa clínica Porque é muito boa Então assim As profissionais São maravilhosas São muito simpáticas E o importante É que o tal Samuel Também está gostando Dessas profissionais E no primeiro dia Praticamente o tal Samuel Já se sentiu em casa Então assim Foi muito fácil A adaptação do tal Samuel Então é muito importante Que a criança autista Tenha o tratamento devido Tenha as terapias Porque quanto mais cedo Cuidarmos do nosso filho Ou seja No começo é bem cansativo Na verdade no início Que eu descobri O altímeno do tal Samuel Pra vocês que acompanham o canal Sabe Como foi complicado Inclusive Pra encontrar Terapia pro tal Samuel Já que no momento Eu estou pagando No particular Mas até o Samuel Também tem um atendimento No CAPSI Que é um encaminhamento Que ele teve na escola Então ele continua Tendo atendimento lá Inclusive com a psiquiatra E também prescreve Ainda No caso Todos os meses Dois remédios Pra dar pro meu filho Então só tenho que agradecer A Deus Pelas bênçãos Seria eu ingrato De deixar de agradecer A Deus por tudo Porque sem Deus Nós não somos nada E nós não conseguimos nada Então aqui Pra finalizar Aqui eu estou usando A minha taça Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei Uma taça maravilhosa Então dá bastante vitamina Estou aqui na cozinha Pra mostrar pra vocês O jogo Da minha panela Que eu comprei Mostrei pra vocês No vlog anterior Que é o vlog de comprinhas Que eu fiz aqui Para o lar Para a cozinha Praticamente É o mesmo modelo A diferença Que é uma frigideira Inclusive Eu já fiz aqui A cura Das panelas E também tem aí No meu canal E é muito prático Só vai precisar mesmo De óleo E pra você conseguir Untar E você deixar No fogo baixo E você vai conseguir Manter mais tempo A antiaderência Mas vamos parar De conversação Eu vou fazer aqui Um mexidinho De ovos Com queijo E vou colocar Um pouquinho De chumichurim Então Vem com a gente Um mexidinho Tchau. Eu sentei aqui no sofá, aqui já é nove e pouca da noite, até o Samuel ainda está ali na mesa brincando, acho que ele não vai dormir agora, até se ele dormir, qual o risco dele acordar de madrugada. E aqui a minha janta foi, o que eu mostrei para vocês, o que eu fiz é o mexidinho de ovo com queijo e também fatiei um pouquinho de banana e aqui tem Danone com Snowflakes.